Foi ela, a quem amei com loucura Foi ela, a quem amei com ternura Foi ela, que ao me deixar Nunca mais quis voltar Para matar minha dor Se um dia, eu por acaso a encontrar A ela irei perguntar Qual foi o mal que lhe fiz Por que me fez sofrer tanto assim Se ela aceita voltar outra vez para mim Se um dia, eu por acaso a encontrar A ela irei perguntar Qual foi o mal que lhe fiz Por que me fez sofrer tanto assim Se ela aceita voltar outra vez para mim Amém 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 Amém